O cara ali de 6 a 8, aí está o BF bem baixo. A gente vai fazer bioimpedância ou dobra? Os dois. Ao contrário, as mãos aqui acima e o polegar vem aqui no metal. 3, 4, 5, 4, 5. A parte da minha cópia sempre vem primeiro. 8,5. Muito bom. Já temos aqui o resultado na bioimpedância. 8,5. Já pensou você receber esse pré-treino, o pré-treino mais hardcore do Brasil, na sua casa com um preço especial? Clique no link, se inscreva no site e receba todas as melhores promoções e ofertas do site da Darkness. O primeiro treino que eu vim aqui foi posterior de coxa, que eu fiz mais Salomão, ainda como Salomão estava aqui. Eu treinei mais ele posterior de coxa, completo na verdade, treino completo posterior. Aí na segunda vez que eu vim para aqui eu treinei quadríceps mais o pitch, entendeu? Eu treinei quadríceps mais o pitch. No caso só vim duas vezes aqui, terceira vez agora, na verdade, quarta vez naquele dia e a terceira vez naquele dia da apresentação aqui e a quarta vez agora que eu vim aqui. Ele vai fazer pela primeira vez hoje o exame para saber quanta gordura ele está. Quanto é que você acha que ele está de gordura aí? Pegando na pele aí. Deixa eu ver. Você chutaria quanto aí? O cara ali de 6 a 8, ele está BF bem baixo. Por que nem o Nutri falou também, ele chutou 7. 6 a 8. É isso. Da hora. A Hérculesinho vai saber hoje então. A puxada alta no caso é... Ah, mano, aqui é completo. Completo. Então é isso, vamos fazer a condição de prende-costas aqui então. Pronto, só chamar que nós vem. Eu vou tentar vir pelo metrô, tipo, que dá para gastar menos, né? Eu vou tentar vir, sei lá, pelo menos umas 5, 6 vezes na semana, tá ligado? Porque tipo, os caras me treinam aqui, tipo, fica bem melhor, entendeu? Eu chego no limite bem mais. Na verdade eu vou tentar vir todo dia, fazer o máximo, mano. Eu chego aqui todo dia, mano. Treino todo santo dia com os caras aqui. Porra, mano. Os caras sempre levando ao limite, entendeu? Vai dar bom, dá bom. Galera nos comentários gostou muito. A galera não taca hate não, né, mano? E você no time aí. A galera não taca hate não, galera. É o A&T. É pela história também, né? Acredito também no meu potencial em si, mas tipo, também tem envolvendo a história, né? Como foi construído o físico. A galera criou meio que um apego, não foi? Tipo, um apego aí. Graças a Deus nunca levei hate, né? Normalmente os comentários que tipo, é mais, é tipo, ah, não é natural. Só esse comentário, mas tipo, não tem hate de verdade, tá ligado? Graças a Deus. Você tá mostrando aí que o pessoal do Nordeste aí tem potencial, você tá representando todo mundo. Exatamente. Galera e futuramente colocar o nome de Alagoas no mapa mundial do físico e turismo, viu? É isso, pra si. Com fé em Deus, mano. Amém, amém. Ô Cruz, é 6, 7 ou 8, né? 6 a 8, né? 6 a 8. Muda muito, né? Quanto que ele tá, você acha? É 6 a 8. Não. 8. 8? 8. Vou no 7. Puta que pariu. Especialistazinho em pé ali. Eu vou ficar com 9. 9 é o pior. Ou é pra menos ou pra mais. Pra menos é mais. É isso que alguém jogou. Eu acho que você vai dar pra uns 9 também, por conta da perna, entendeu? Tipo, a perna do meu. Eu acho que é 8 pra 9. 8 pra 9. 8 ou é 9. É, então é 9. Então é 9. Você falou de 7 pra 9, 8 pra 9 tem uma margem menor. Na minha cabeça era uns 7, 8 móveis então. Na minha cabeça era uns 12 de BR. Não, é menos. Eu vou nos 9. Vou nos 9. Quem acertar ganha o quê? Vixe. O Braguinha paga alguma coisa. Ei, Braguinha. Fechou. É, bom. Eu votei falido, cara. Deixa eu ver. O problema é seu com as suas economias. Vai pagar. Vai pagar. Não, vai pagar. Hoje a gente vê. Fazer a avaliação nele? Vamos. Vamos lá. A gente vai fazer dobra, vai fazer biopedância. O que vai fazer? Dobra também. Circunferência. As circunferências mais íntimas, aí depois o Braguinha faz aqui no vestiário. Eu tô passada, chocada. Antes de a gente escolher o vídeo que ia fazer, o Braguinha falou, não. Quando ele tiver de sunguinha, sou eu que faço. É meu. Chega aí, Braguinha, que é uma área que a gente pouco mostra, mas é uma área importante do suporte para os atletas, né? Então, a gente tem aqui onde que o Dr. Rodolfo tá, a sala onde vários nutricionistas atendem aqui, nossos atletas e aspirantes atletas também. A gente tem aqui sala de fisioterapia, aqui a gente tem massagem também, liberação, aqui tudo pro atleta, tudo que o atleta precisa de bastidor de preparação, a gente fica aqui. E aqui a gente tem as cadeiras de massagem, que o Cruz fica aqui no intervalo. A gente tem aqui também recovery, tem ozonoterapia. E algumas vitaminas que algum atleta tá, alguma deficiência, quando o Dr. Atarte avalia, a prescrição é feita aqui e a aplicação, tudo aqui. Então, só nessa área aqui de cima a gente tem fisioterapia, a gente tem medicina, a gente tem nutricionista e educador físico para atender a galera. Então, tudo que envolve a preparação do atleta de alto rendimento e a saúde, a gente consegue cuidar aqui. Essa não pode errar. É, não pode não. aqui, sobe de costas e os calcanhares bem juntinhos, costura bem reto, olhando lá na frente. Isso, pode descer. Pode descer já. Aqui, 1,70. Ainda mais não ficou fritado, foi cravado. Foi só no chute, eu falei ele. A gente vai fazer pio, impedância ou dobra? Os dois. Os dois? Aham. E a dobra dá pra gente puxar pra que lado que você comentou. Quantas dobras seriam? Fazer umas 5. Tá. Só as principais, né? Sim, as principais. Qual? Pra não jogar, pra exatamente falar da somatória de dobras. Você geralmente faz as duas avaliações? Ou só nesse caso tá fazendo? Só nesse caso. Se fosse no consultório, eu faria só adipômetro com ele e foto. Eu não usaria a bioimpedância. Já aconteceu vários casos, assim, comigo já aconteceu. Receber avaliação física e você vai ver bioimpedância, não tem nada a ver do que sair umas dobras, por exemplo? Sim, que a bioimpedância é um método duplamente indireto, assim como o adipômetro, mas tem que ter um cuidado muito grande no protocolo antes do exame. No caso, não tomar café antes do exame, não treinar no dia do exame. Vai dar muita diferença você fazer uma bioimpedância numa segunda-feira e na sexta-feira, por diferenças na sua dieta em si, que vai diferenciar a quantidade de carboidrato que você tem na forma de glicogênio. Então, é um exame mais delicado, que é ótimo, mas tem que ser muito bem feito. E o equipamento tem que estar em dia com a manutenção também. Então, em casa, vale muito mais a pena a variação pelo espelho do que... Tira foto... Exato, fotos, acaba sendo muito mais fededigno. E, claro, a bioimpedância tem sua grande validade também, tomando os cuidados na forma de fazer o exame. E para um paciente com obesidade, onde fica muito inviável utilizar o adipômetro, né? Por causa do tamanho da dobra em si. Uma pessoa de mais idade, que tem uma pele já mais flácida, alguém que se submeteu uma perda de peso muito drástica, uma cirurgia bariátrica, acabar tendo flacidez de pele, aí a bioimpedância acaba sendo um método superior. Então, não existe um melhor ou pior. Cada pessoa vai ter o seu melhor. Melhor para cada ocasião. Melhor para cada ocasião. Perfeito. Vamos lá, Hercules, os pés bem aqui no metal. Isso. Ao contrário, as mãos aqui acima e o polegar bem aqui no metal. Não tira os dedos, fica bem paradinho. Mentaliza o físico dos sonhos, 6,5% de gordura na bioimpedância. Lembrando, é um método duplamente indireto. Pessoal, uma forma muito simples de explicar. Se fosse direto, teria que ser dissecação. Abrir ali e ver a composição corporal. O método direto é dexa, densitometria, que você precisa ir num laboratório. Normalmente se faz isso para avaliar a composição óssea, né? Pessoas com mais idade, no caso. Então, no dia a dia da prática clínica, nós usamos métodos duplamente indiretos. Então, aqui nós temos uma margem de erro. Por isso que eu gosto, no caso, como o do Hercules, de usar também o adipômetro, ok? Agora, vamos fazer um com o adipômetro? Primeiro, aqui a medida do abdômen. Olha só, algo que... Ah, porra! Ah! Algo que a bioimpedância não nos mostra. O Hercules tem uma qualidade de pele fantástica. Então, é uma pele que é colada no músculo. Então, isso aqui é algo que uma bioimpedância simplesmente não nos mostra. Quanto que deu de dólar? 5,9. 4,9. 3, 4, 4 quilos. Apagamento quase sempre vem primeiro. 8,5. E uma dica prática, gente. A subescapular, suprilíaca, abdominal, você consegue facilmente encontrar o ponto para a ferição. Agora, duas medidas que são mais chatas. Aqui o tríceps e a coxa, que você precisa identificar o ponto médio. Então, a fita métrica acaba ajudando bastante com relação a isso, tá? Então, aqui você encontrar aqui o ponto médio. Aqui. Fica aqui uma dica. Cruz. Deixa bem solto o braço. Deixa bem solto o braço. O homem tá seco, hein? 4. 3,8. A gente não consegue fazer essa medida. 5,8. Só para o pessoal entender aqui. A intenção, conforme for passando o projeto aqui, aumente massa muscular se a dobra diminua? Não. O que seria? Inicialmente não. É difícil você aumentar a massa muscular fazendo a dobra diminuir ao mesmo tempo. Lá na frente, sim. Numa questão próxima à competição. Então, o processo é a gente definir qual que vai ser, ó, vamos definir uma competição ou vamos definir um fim desse projeto, ganhar mais massa muscular. Provavelmente as dobras dele vão subir. Isso é um processo normal. É muito difícil você conseguir aumentar muito a massa muscular diminuindo essa dobra, mesmo ele tendo uma boa genética. Entendeu? E daí depois você vem mantendo essa massa muscular e diminuindo essa dobra, né? Que daí é o resultado final. Daqui a gente, dessas dobras, a gente não tira o percentual de gordura. Mas tem assim, a gente usa o percentual de gordura da biopedância e aqui a gente usa das dobras. Isso comparando cada dobra com ela mesma. É associado com fotos, mas sem dúvida é uma maneira aparentemente simples, mas muito efetiva também de estarmos acompanhando essa evolução. E cruzando os dados, impedância, adipômetro, fotos. Se a dieta fosse partida aqui, fosse um cliente do consultório, o início do planejamento dessa dieta seria a partir dessas avaliações? A partir daí você já teria o metabolismo basal dele? Partiria dali ou você teria mais algumas informações para falar? Partiria daquilo que ele está fazendo. Muito legal essa pergunta. Eu partiria daquilo que ele está fazendo para chegar nesse físico. Porque é nítido, ele precisa comer mais carboidrato, principalmente, para conseguir ganhar mais massa muscular. Agora a pergunta seria, quanto de carboidrato que ele está comendo? Vamos lá, faço um recordatório, identifico que ele está comendo 4 gramas de carboidrato por quilo de peso. Eu aumentaria para 5, aí observaria depois como é que ele se comportou com esses 5 gramas, aumentaria para 6 e aumentando gradativamente. Então, o mais importante que qualquer metabolismo basal, ao que pareça, é a base que ele está fazendo. Exato, porque a gente confia hoje muito na tecnologia, mas enquanto a gente não tem um chip interno, a gente não tem um dado tão exato com relação ao metabolismo. Então, claro, a impedância se estima, existe até a calorimetria indireta, que é um outro equipamento que a gente acaba utilizando também em consultório, mas nada é tão aproximado quanto você avaliar o que a pessoa está fazendo para estar desse jeito. 110, 76, isso, 62, ótimo, boa, agora pode fazer força, não, pode fazer força, isso, não, agora pode fazer, cada pessoa vai incomodar em algo, como a gente está acostumado a trabalhar em alto rendimento, a gente até esquece das coisas mais simples, a mulher quer dar um tchau sem o braço balançar, então são coisas tipo a dobradinha, pra guia, pra guia, dá tchau aí, o que eu tenho que fazer? Filma lá, dá o tchau lá mesmo, filma. Foca aqui no cara, deixa ele em paz, e aí, cara, pra me defender, velho. Vamos fazer o seguinte, daqui a 60 dias, a gente faz uma outra avaliação, pra comparar, e daí a gente mostra o que ele está fazendo de planejamento, e daí a gente mostra os resultados que ele tem. A partir de agora, a gente vai mostrando em tempos em tempos a evolução dele, como a gente tem as dobras também, as medidas a gente vai mostrando, porque é legal mostrar os números, porque a galera também tem muita gente que se prende muito a números, eu prefiro olhar o físico dele e ver melhor, né, às vezes no final, o visual que vai mais importar, sendo números dão um suporte, né, mas o visual é que vai determinar mesmo. Na verdade, o que ele vai levar pro palco não é o número, não é o físico. Ele entra com uma carteirinha assim, né, ó, tenho 5% de gordura, tenho 7%, não. É, mesmo porque lá é o balanço ainda, às vezes ele pode estar com a pele muito fina e tá solta, e no dia seguinte ele tá com a pele menos fina, mas colada no músculo, e dá uma aparência melhor no físico. Então, ali o que importa é o quanto você consegue mostrar seus pontos fortes e esconder os pontos fracos. E deixa aí um comentário de um próximo vídeo informativo que você queira, de treino, de dieta, na parte de hormônios também, a gente traz um especialista aqui pra falar, deixa o comentário que a gente vai fazer esse vídeo. Gostou da experiência? Com certeza, né, com certeza. Agora vai ficar guardado aí, depois de 60 dias, o resultado vai ser totalmente diferente, né. Bem, bem superior. Ou seja, esse Hércules agora vai ser superado. Bom.